Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e aí galera, o seguinte, esse aqui é o vídeo definitivo para os jogos de junho, hein, lançamento, você já vai poder baixar dia 2 de junho, é Call of Duty, World War 2 e Battlefront 2, é, Star Wars Battlefront 2, exatamente, agora foi, definitivo, saiu ontem, acho que foi tardinha a noite, eu não consegui gravar o vídeo, tô gravando hoje de manhã aqui pra vocês, quer dizer, de tarde já, então é o seguinte, fechou então, depois de muitos rumores, pô, chegaram a falar de Homem-Aranha, Homem-Aranha, Spider-Man, Marvel Spider-Man, pô, que loucura, né, então tem muitos rumores na internet, a gente vai tentando tatear onde é, ou às vezes a gente faz o vídeo pensando o seguinte, pô, tomara que seja esse, né, acho que seria muito legal pra galera, olha, teve rumor de GTA, teve rumor de Spider-Man, e teve um outro que agora eu não tô lembrado, mas eu fiquei bem, eu fiquei torcendo por GTA, eu fiquei torcendo por GTA, e fiquei torcendo por Spider-Man também, Bom, é isso, então a partir do dia 2 de junho, você já vai poder baixar Star Wars Battlefront 2 e Call of Duty World War 2, Segunda Guerra Mundial, olha, Call of Duty é uma franquia que eu não sou muito fã de Call of Duty, eu acho que é tudo muito igual, mas eu sei que tem uma galera muito viciada, e acho que quem não tem, vai gostar de pegar gratuitamente esse Call of Duty, E o Star Wars Battlefront 2 eu não sei, porque eu não joguei, eu não comprei nada, então vou jogar agora pra ver, aproveitar que é de graça, né, de graça, vou jogar, eu tive o Battlefront 1, gostei muito não, achei bem mais ou menos o jogo, achei bem mais ou menos, mas agora, como vai vir aqui no pacote, né, vamos dizer assim, pacote anual, eu vou realmente pegar esse Battlefront 2 aqui, vou jogar, talvez eu faça uma gameplay, não tenho certeza, mas vou jogar e ver se é bom ou se é igual ao Battlefront 1. Você já jogou Battlefront 2? O que é que você acha do jogo? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E Call of Duty, você gosta? Vai pegar os dois? Vai jogar? Quero saber a sua opinião. Bom, agradeço a sua audiência, esse foi mais um vídeo aqui falando sobre PSN Plus de junho de 2020, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha também esclarecido algumas dúvidas, e tenha trazido essa informação que é muito valiosa também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também, Instagram, Twitter e Facebook, falou? Valeu galera, até o próximo vídeo, se inscrevam. Um abraço, fui!